É, eu penso um pouco diferente, eu penso o seguinte, já tivemos 850 mil jogos com interferência externa, correto? Ou alguém tem dúvida disso? Muito, muito, é, mas é muito, muito jogos com interferência externa. Agora tem que acabar, né, Nilson? É, é, depois da Copa do Mundo vai instituir-se a história do árbitro de vídeo. Isso você pode ter certeza, vai ser implantada agora a primeira Copa com árbitro de vídeo, né, que é essa que vai acontecer na Rússia, depois da Copa vai ser instituído. No brasileiro não, no brasileiro não. Mas eu estou dizendo, não este ano, mas ano que vem você já vai ver. Nós vamos ter o tal do árbitro de vídeo para tentar minimizar, porque não vai resolver problema, porque às vezes com a própria imagem existe dúvida. Quantas vezes nós ficamos aqui na segunda-feira discutindo se foi pênalti ou não, vendo 800 mil vezes a imagem? Na quinta também. Na quinta também. Pois é, na quinta também. Então você fica discutindo, entendeu? Arbitragem é interpretação. Interpretação. Um pênalti é dado às vezes por interpretação do árbitro. Então se o cara interpreta de uma maneira diferente que a sua, pronto, não tem jeito. Então, e eu me preocupo com o Palmeiras em relação ao foco do Palmeiras. O Palmeiras montou um elenco, gastou dinheiro. Não é um super elenco. Está sendo provado cada vez mais que não tem nada de super time o Palmeiras. É um bom time, é um bom elenco, mas nada de super time, time imbatível. E deveria focar a sua atenção agora no campeonato. O Palmeiras mesmo chamou de Paulistinha. Oi! O presidente do Palmeiras chamou de Paulistinha. Foca agora a sua atenção no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Se não vai passar mais uma temporada sem ganhar títulos. E o que o torcedor do Palmeiras quer? Título! O torcedor do Palmeiras quer título agora. Pode ter certeza. Ele vai cobrar muito o seu dirigente, o seu jogador, a comissão técnica. Se os títulos não acontecerem. Então, eu acho que isso é uma maneira preocupante de desviar totalmente o foco do que precisa o Palmeiras agora. Estar focado nas três competições. Tem a Copa do Brasil também, né? Nas três competições que vai disputar. Com o elenco que tem, tem a obrigação de ganhar pelo menos uma. É isso? Ou então espera-se, não digo obrigação, mas espera-se que ganhe pelo menos uma. Então, chega eu, se fosse dirigente do Palmeiras, acabou a história do Campeonato Brasileiro. Porque 850 mil erros de interferência, já tivemos 850 mil jogos com erro de interferência de arbitragem, com a interferência na arbitragem. Todo mundo sabe disso. Vamos fazer um drama agora em cima disso? Até quando? Hã? Agora tem imagem. Não entendi. Não, não, não. Sempre, não. É a primeira vez que tem imagem. É a primeira vez que tem imagem. A televisão mostrou aqui que eu sou. Primeira vez que você tem imagem. Nilsson, essa é a sua opinião, como sempre, como sempre respeitado. Eu vou ser dirigente, focaria nos três campeonatos que eu vou disputar. Entendi. É isso que eu... É o dirigente, você também tem que fazer o resto. E também acho que o Palmeiras tá tirando um pouco o foco, hein? Tá bom. A direção do Palmeiras tá tirando o foco de ter perdido um título dentro de casa, depois de ter ganho na casa do adversário. Não é só isso, não. Isso, pra mim, não me engana, hein? Não me engana só isso. Conheço, conheço dirigente. Conheço o dirigente.